Rapaziada, tamo aqui no servidor avançado pra vocês E mano, se você quiser baixar ele pra ver as novidades aqui junto comigo É o seguinte, link do comentário fixado agora pra você Vai lá, clica e é claro, embaixo desse link do servidor avançado tem um link de recompensas pra você Fechou doidão? Então clica lá e é nóis E galera, olha só, essa notícia hoje tá realmente muito, muito doida Que é o seguinte, galera, bom Quem não sabe aí do servidor avançado Vai ter, o servidor avançado o que que é? É um servidor aonde as novidades, atualizações, vem primeiro e depois oficialmente vem pro Brasil Pro servidor Brasil BR, normal, oficial de FF, de Free Fire, né galera? Então, qual que é a novidade de hoje? Galera, bom, a novidade é que é o seguinte, pessoal Temos aqui, já de cara, um evento novo muito doido chegando Que seria o que? Basicamente seria aqui, ó, vamos abrir aqui Evento de login acumulativo Esse evento de login aqui dá o personagem e tudo mais Mas ele aí simplesmente veio, né, pra poder Pra quem só é no servidor avançado, não vai ir pro normal não, tá? Não fica muito feliz Porque ele dá 2 mil diamantes, 10 tickets, tudo mais Mas é só por coisas assim, entendeu? E agora temos aqui, galera Missão de Ângela, missão de Álvaro Missão de mata-mata, enfim Várias missões aí que vai acabar te dando umas recompensas, beleza? Porém, se a gente vem aqui em personagem A gente acaba conseguindo pegar alguns personagens completamente de graça E isso tudo tá indicando, galera Que eles vão vir pro servidor normal, galera Assim, totalmente de graça nesse novo evento O que é muito, muito bacana, muito doido Agora, a grande questão, galera, é o seguinte A gente tá aqui nessa tela E sim, temos aqui, ó, recompensa por subir de nível Ou seja, quando a gente pega e está jogando, galera Vem, se vai, chupou de nível A gente acabou ganhando o Andrew O Maxime, a Paloma e a Kelly, galera Sim, a Kelly, pra quem não sabe Tem velocidade A Paloma tem mais munição Ou precisão Eu não sei o que seria mais ou menos a verdade dela O Maxime tem o quê? O cogumelo e vida E o Andrew tem colete, beleza? Então a gente já sabe Mano, personagem grátis, cara O que é muito, muito, muito legal mesmo Eu fico bem feliz da Garena acabar fazendo isso Eu tenho quase certeza que eles vão dar um desses personagens de graça Agora no servidor normal No servidor de FF Brasil, tá? Eu acho que isso vai acontecer Por quê, galera? Porque, bom, basicamente é uma coisa muito importante E antes de eu te falar Como a gente vai fazer tudo isso mais especificadamente É o seguinte Especificadamente é bom, né? Especificamente é o seguinte, galera Você, primeiramente, me segue no meu Instagram Ele tá aparecendo na tela Você vai me seguir Vai acompanhar meus stories Beleza? Vai curtir a última foto Vai mandar o seu ID lá no meu direct E, sim, a gente vai conseguir pra vocês aí Diamantes, tá bom? 200 diamantes na sua conta normal do Free Fire É só mandar o ID, fechou? E tamo junto, galera Não se esquece também, cara Que é o seguinte Pra baixar o aplicativo do Avançado Tá no comentário aí Olha, ela fala também, galera A challenge? Um desafio Enfim Basicamente, pra gente poder acionar aquela tela ali Galera, pra quem não sabe Só clicar aqui Tá bom? É o caminho do mestre Temos isso aqui Pra quem pega mestre Beleza? Recompensas dos 7 dias Vão mudar um pouquinho Beleza? Recompensas por subir de nível É, pra quem não sabe Andrew, Maxine, Paloma e... A Kelly, beleza? Enfim, galera Também temos algumas coisinhas aqui Sobre personagem Beleza? Onde a gente vai liberar A habilidade Galera Sim, exatamente Então deixa eu fazer o seguinte Slots de habilidade Eu vou liberar eles aqui Fechou? Por último esse aqui 125 Deu certinho Beleza? E depois a gente pode colocar A habilidade De qualquer pessoa Que a gente quiser Beleza? Eu vou estar trazendo um vídeo aqui Sobre quais são As melhores habilidades Tá bom? Pra você escolher Pro seu personagem Firmeza? E aí A gente vai sim Descobrir aí Quais vão ser as melhores Pra você já ficar preparado Caso você tenha Alguns personagens Mesmo que sejam Os personagens Daqueles de graça Beleza? Se ele for de graça Não tem problema A gente usa As habilidades Dele mesmo Fechou, galera? Fechou, fechou, fechou Né, pessoal? Personagens Seleção de personagens Vamos mudar de volta Aqui pra Angela Angela é muito insana Muito da hora Beleza? Muito top Beleza, galera? E aqui estamos Também com algumas coisas Beleza? De recompensa Pra quem não sabe A recompensa vai mudar Um pouquinho também Vai ficar com essa cara A partir de Dia 15 Ou dia 16 Eu não sei agora O certo que dia Que vai ser Essa atualização Firmeza? Mas enfim, caras Muito legal Muito bacana Lembrando que É assim que está O Sorte Royale Vou mostrar pra vocês Como que está O Sorte Royale Ele está muito legal Muito bacana Mudou um pouquinho Agora A galera Mudou um pouquinho Agora está um pouquinho Muito diferente Olha só que insano Muito mais legal Espero que as chances Agora pra ganhar Também tenham mudado A gente acaba Conseguindo ganhar Mais coisas Fechou? Espero sim Que a gente tenha Essa chance Beleza? Vamos pegar aqui O coisa Galera Eu tenho com a certeza Que a gente vai Acabar pegando Aqui já Por causa que Aqui no Normal ele tem Um pouquinho Mais de chance Sim Do que a gente Consegue pegar Firmeza Então a gente Acaba conseguindo Usar um pouco mais E acabar pegando Essas paradinhas Aí Beleza? Ou não né Cara? Não está vindo nada E o giro Agora não tem Mais o giro Galera Ele simplesmente Troca pra essa tela Onde a gente Acaba ganhando E pronto né mano Não tem mais nada Nem Nada Tá ligado? Enfim mano Vamos girar aqui mais E fechou Acabou Agora eu estou ferrado né Temos a incubadora E o royale especial Por último A incubadora mudou alguma coisa? Não Não mudou E por último O royale especial Com algumas coisinhas O pacote de DJ maluco Tudo mais E GG né pessoal E Ruby também né Enfim Bom pessoal Muito obrigado A todo mundo Que acompanha esse vídeo aqui Foi top Fica acompanhando aí Lembrando que tem os vídeos Nos cards aqui Sobre como pegar Os baús Como a gente pode pegar Os novos eventos Que estão pra chegar no Brasil E tudo mais E GG Fechou galera? Bom Muito obrigado a todo mundo aí Valeu Falou E eu fui Tchau tchau galera Grande abraço E é nóis Tamo junto pessoal Valeu